A polícia aqui na zona rural, a turma foi lá na frente Agora eu vou dar uma puxadinha aqui, né? Aqui já começa a pegar um trechinho de trilha técnica O poeirão é grande, a brincadeira é boa Mas meu amigo, eu marquei, viu? Simbora, vamos simbora, vamos pegar aqui também O cacete vai comer, vamos simbora que ainda tem muita trilha, papai Toma do quadriciclo, meu é o canal do Brasil, chama Estou de volta na trilha diretamente de Caruaru Meu amigo Edinho aqui, fui convidado por Edinho Fala, Bruno Senna, é show, papai Vamos inaugurar aqui os quadriciclos, né? Inaugurar o Seforço 625, 520 Eu estou com o meu lar, uma porrada de ronda aqui A gente está saindo diretamente da Motorac Caruaru Se liga aí que a partir de agora o cacete vai comer, papai Toma do quadriciclo, o maior canal do Brasil Vem comigo que aqui agora o bicho pega É pau, papai! Acho que deve ter aí uns 20 quadriciclos Boa parte já saiu lá Vamos simbora? Dale? Dale, vamos simbora aqui inaugurar 3 CFMoto Esses 3 aqui são zero bala Vamos inaugurar A partir de agora o bicho pega, papai Caruaru, turma do quadriciclo Aqui já começa a pegar um trechinho de trilha técnica Tem um descidão aí, o pessoal está na cautela Ei, está de capacete BF, hein, pai? Capacete BF, CF4 625 BF, mal, mano A suspensão independente trabalhando aí, ó Coisa linda De boa A filha está boa A gente está indo agora para Bonito Saindo de Caruaru para Bonito Vamos ver, vamos ver É, chão, papai! Turma do quadriciclo Diretamente de Caruaru A turma top aí Abraço também para a turma da Motorá Está todo mundo junto aqui Show de bola A turma tudo topada Vamos simbora! Aqui é bom! Gostou disso? A polícia aqui na zona rural, ó Top! Gostei! Tem que vasculhar tudo, papai! Gostei disso! A polícia de Pernambuco aqui vasculhando tudo Zona rural, isso é bom, isso é bom Vamos simbora! Salvo engano, são 21 quadriciclos, meu amigo Top! A turma aqui é grande, a turma aqui é grande! Chama! É pá, papai! Show! C6 e 25 CFMoto, luxo de quadriciclo Você está entendendo não, acabou não Chama na volta Chama! Chama, chama! Maravilha, vamos simbora A turma foi lá na frente Agora eu vou dar uma puxadinha aqui, né? Vamos lá! E aí Agora eu vou dar uma puxadinha aqui, né? Maravilha, hein? Maravilha, a turma que vai! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, papai. Tchau, papai. Trilheiro Mirim. Aqui, fã da turma do quadriciclo. Aqui, deixa eu parar aqui. Fã da turma do quadriciclo. Qual é teu nome pra todo mundo te conhecer? Tira o capacete, tira o capacete. Ae, galegão todo. Qual é teu nome? Adriel. Fã da turma do quadriciclo. Chega batendo? Ae, desenrolado. Vamos simbora. Turma do quadriciclo. Junto com essa turma topada aqui de Caruaru. Muito massa, velho. É pau, papai. Que lugar lindo, velho. Caramba. Top de verdade. Desci da panca aqui, viu. Aqui eu botei no L. Pra ele pegar mais tração descendo. Só no freio motor. Tá seguindo o volo. Embaixo tem um lago. Top. Desculpa do quadriciclo. Vem a diretoria, vem pra isso Vem, tem uma dessa, viu? Vamos pra aí Só o ouro, viu? Ai, tá certo Ai, tá certo Que maravilha, hein? O poeirão é grande A brincadeira é boa Mas, meu amigo Estamos aqui, viu? Fechou, papai Turma do 4 de 5 A gente passou direto A gente se perdeu Mas se achou, então foi isso Mas o menino da moto foi procurador Foi, achou, achou, gente Depoimento Depoimento Galera da turma do 4 de 5 Agradecimento Papa Trilha Boa Aventura Calangada Por ter mandado Esse representante aqui Maravilhoso Estado de Pernambuco Aqui com a gente Bruno Senna Muito obrigado Honda C-Fox Tá todo mundo aqui Pode ser também Aqui, ó Independente de marca O que tá valendo aqui É essa pessoa que vem Nos visitar Motorado E amor Olha, eu sou representante Olha, eu sou representante Boa Aventura Valendo azul Entendeu? Olha, eu sou concessionário Honda Agora aqui É Honda É qualquer marca Retapoeira Polares Cantos Todas as marcas Tá O que vale é esse Amizade Tá E esse agregador aqui Bruno Senna Bruno Senna Tá E eu vou mandar O meio Pra Honda Que ela dá pra ver O outro fabricante E aqui É o que vale é isso É a amizade Valeu É isso aí Turma do quadriciclo Cumprindo a trilha aqui Em Caruaru É fantástico É chão, papai Simbora Vamos simbora Vamos pegar aqui também O cacete vai com meia Vamos simbora Porque a gente tem muita trilha, papai Turma do quadriciclo Meu canal do Brasil Chama Lugar top, velho Caramba Que massa Ó Aqui a turma chama de prainha Aqui é a barragem do Rio do Prata Olha aí Todo mundo já Que maravilha Sensacional Se liga aí Nas imagens de drone Que vamos passar aí agora Top 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 Vamos simbora que a gente vai chegar pela noite Barol é um bêsego Ó pra aí Barol de LED, papai Pra que barra de LED Pra que barra de LED Pressão Ó pra isso Subidão top aqui Tô subindo Tô subindo aqui na marcha L Pra preservar a integridade da correia Tô de boa aqui Baixa velocidade Lá em cima Lá em cima Pararam de chegar aqui Ó As pessoas Os últimos estão chegando A gente tá agrupado aqui agora E segue trilha, meu amigo É cacete, papai É pau Tomando quadriciclo Não é o canal do Brasil Se liga aí Que ainda tem muita trilha É show, papai Vamos simbora Eu tô puxando a trilha aqui agora Que eu tô com o GPS aqui, ó Eu já tinha marcado a rota A gente tá voltando pelo menos um caminho E a outra pessoa que tem o mapa Ficou lá no final Pra ninguém se perder de novo Vamos simbora Que tem muita trilha, papai Trilha top, velho Trilha top Turma top Sensacional Vamos simbora Subidinha top Aqui, ó Sensacional, velho Chegamos, meu amigo A turma tá tudo chegando aqui Já, ó Rodamos aqui Total de Cento E vinte e dois quilômetros, papai Aqui, ó Valeu Ê, maravilha Chegamos Aqui Motorac Chegamos na Motorac Saímos da Motorac Às quinze pra nove E chegamos Que horas aí, Bruno? São Oito e meia Pronto Foi doze horas de trilha Graças a Deus Todos chegaram em paz Mas valeu mesmo, galera É isso aí Agradecimento aí, né A gente saiu aqui Da Motorac Um café da manhã Reforçado aqui pra gente Com uma estrutura muito boa Motorac Com Caruaru Né Então Muito obrigado De nada, bro Foi top De verdade De verdade É isso aí Fala, meus amigos Quartilheiros Chegamos ao fim Aqui da trilha De Caruaru Até Alto Bonito Cento e vinte e dois quilômetros Com essa turma Topada aqui, ó Manoel 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 Já tá aqui, ó Manoel Muito top Muito obrigado Que isso foi forte Que deu a estrutura Da Motorac Pra gente aqui A gente saiu daqui Um café da manhã Muito top Doze horas De trilha Sensacional Vai ter próximo Muito obrigado A minha amiga Edinho Aqui Que com a recepção Toda essa turma maravilhosa Me recepcionou De uma maneira fantástica Muito obrigado De verdade Tamo junto e misturado Turma do Quadriciclo E essa maravilha De turma aqui Em Caruaru Uma nova família Pra mim Tamo junto e misturado Muito obrigado, pessoal É show Turma do Quadriciclo O maior canal De quadriciclo Do Brasil É Pau Papai É De quadriciclo 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 De quadriciclo